E aliás, semana retrasada, minha família sofreu um acidente gravíssimo, né? Sogro do meu cunhado, vocês sabem que infelizmente perdeu a vida, virou o barco em alto mar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Justo ele, ele tava com um colete salva-vidas, achou que o barco não ia afundar, era um barco grande, capacidade por umas 40, 50 pessoas, mas tinham só 6. Aí ele, viu Marcos Leandro? Olha que história, olha só como serve de exemplo, né? A gente precisa pegar das tragédias o aprendizado pra evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Da mesma forma, quando cai um avião, o estudo não é pensando em punir piloto, punir copiloto ou controlador de voo, não. É pra você aprender com o erro e evitar erros futuros. Ele tava vendo o barco afundar e ele pensou o seguinte, ah, vai demorar isso daqui, acho que ele, meu cunhado me contando, acho que nem vai afundar, na verdade. Meu cunhado ficou com trauma após acidente, né, perdeu o pai, então demorou pra alguns dias pra ele conseguir se lembrar, né, de tudo que aconteceu e tava me contando. E ele disse que tava todo mundo, né, o marinheiro percebeu que ia dar ruim no barco, todo mundo coloca o colete salva-vidas. Meu primo, o pai dele, o primo do meu primo, o primo do meu cunhado, o tio do meu cunhado e o marinheiro, todos colocam o colete. Mas demorou pro barco afundar. Eles pensaram, o sogro dele, o sogro da minha irmã, né, e pai dele pensou o seguinte, ah, deve ser igual o Titanic, né, que leva um tempo pra água entrar, invadir isso aqui e afundar, vai levar um tempo ainda. Mas disse que não, rapaz. Disse que depois ele tira o colete pra ter mais mobilidade, pra tentar salvar o barco, sei lá o que passou na cabeça dele na hora. Quando ele tira o colete, afundou, mas assim, ó, diz que o negócio sumiu na água imediatamente. E o pai tava sem colete, não sabia nadar e tinha pavor de água, mas era apaixonado por pescar de barco. E aí, meu primo tava com colete, consegue resgatar o corpo, mas ele já tinha engolido muita água até chegar, né, imagina, alto mar, tava o tempo ruim. E graças ao colete salva-vidas, hoje o marinheiro, o meu cunhado, o primo dele, que fez uma cirurgia, mas se recuperou, e o tio dele, que ficou, teve depois disso, foi pra UTI com broncoaspiração, né, ingeriu muita água, entrou no pulmão, teve infarto na UTI com 80 anos, mas mesmo assim sobreviveu. E o mais impressionante, foi encontrado em alto mar. É o que eu falei pra tia, né, que é casada com esse senhor de 80 anos. Assim que eu saio do programa aquele dia, desesperado, às 7 da noite, que a minha irmã manda mensagem de pedido de socorro, eu falo com essa senhora por telefone, que ela atendeu o celular da minha irmã, e eu falei pra ela, eles estavam de colete salva-vidas? Daí, ela me disse assim, teu cunhado falou que sim, que a última vez que os viu, estavam de colete salva-vidas. Eu falei, então pode ter certeza que vai achar. Mas achou por um milagre, a 3 quilômetros de distância do ponto onde afundou. Você imagina o desespero que é uma pessoa, Gostelli, ser levada pelo mar, em alto mar. Correnteza, né? A correnteza, na esquina do Brasil, pra Europa. A sorte, a sorte é que a correnteza tava puxando pro continente. Imagina se a correnteza puxasse pro meio do Atlântico. se eles iam estar aqui pra contar essa história agora, porque precisava de helicóptero à noite. Quem disse que tem helicóptero à noite, pra fazer busca? Não fazem. Olha, é difícil, gente. Então, use, né, tenha acesso ao colete salva-vidas. Uma outra coisa absurda que eu não fiz, confesso que não fiz no navio, e muita gente não faz. Já fez cruzeiro? Já. Não tem o treinamento? Tenho o treinamento. Você foi no treinamento? Fui. É porque você é certinho, né? Eu não fui. Aliás, no avião, quantas pessoas você pega lendo o... 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 A cartilha de... Primeiros socorros. Não, primeiros socorros, não. De instruções em caso de emergência. Você vê alguém... Não. Você vê alguém prestando atenção no vídeo ou na demonstração da máscara? Muito pouco, assim. Você sabe o que fazer se precisar abrir a saída de emergência? Não sabe. O povo não sabe o que fazer. Se cai a máscara de oxigênio, você faz o quê? Coloca primeiro em mim, depois o passageiro ao lado. Exatamente. Muito bem. Você é o único que presta atenção, né? É, porque eu sempre entro nos aviões lá, eu pego o manual de instruções lá e vejo, né? Só pra dar... E aí eu fico prestando atenção. Você põe o fone, aí fica a musiquinha lá. A música não. Eles falando, então você acaba prestando atenção. Eu não... Você presta atenção? Você lê a cartilha também, igual ao Gostelli, Marcos Leandro? Bate, confesso que não. Ah, lógico que não, né? Esse daí é Gostelli, né? A cara do Gostelli, por sinal. A cara dele, é verdade. As pessoas não prestam atenção, então são instruções... Realmente eu tava pensando depois, né? Se o navio afunda... Eu pensei, eu tava no 16º andar. Aí aparece, assim, no cartão que você acessa o navio, qual andar você deve procurar e o deck, não é isso? Exato. E cada um tem um bote. Exatamente, ponto de encontro lá. Você não pode entrar no meu bote. Porque você imagina, se na hora do desespero todo mundo escolher o mesmo bote pra entrar. Não vai sair do lugar, né? Não vai sair do lugar. Que loucura, gente. Então, não levem na brincadeira as instruções de segurança em barco, em navio, em barca e principalmente avião. E você viu onde tava o bote salva-vida na cabine ou não? Do que que você tá falando? No navio. Os coletes ficam dentro da cabine. Ficam dentro da cabine. Ficam dentro da cabine. Mas você chegou a ver onde tava ou não? Você nem... Nem vi. Nem vi. Meu amigo, eu acho que se eu passar por um negócio desse, eu infarto antes de precisar do socorro. O rapaz que se jogou, já fiquei desesperado. Imagina? Que loucura, né? Que loucura.